Hoje nós vamos falar sobre óleo. Ah não, o... Qual o significado da palavra óleo? Óleo? Lisa, Lisa! Nossa mãe, fazendo propaganda de óleo lisa. Ué, você não falou qual o significado do que tem o óleo? Lisa! E é para alisar cabelo, para alisar o quê? Alisar cabelo não é lisa não, se passar... Alisa, se você passar óleo no cabelo, você tem que ter uma facilidade incrível. Aí quem se engana, dá uma embolada. Ah, tem coisa melhor, passa banha de porco. Ai meu Deus, tem bem com a banha de porco. O cabelo fica macio. Não tem uma coisa melhor que passar uma coisa mais cheirosa, não? Gordura de coco. Gordura de coco? Existe gordura de coco? Existe... Gordura de coco não, rapaz? Tem uma gordura de coco, moça. Tem até água, não vai ter gordura? Homem, raciocina. Coco não tem gordura não. Coco tem muita gordura, moça. Ai... Óleo. Óleo para parar de solucionar. Desengarra. Aí você toma dois copos de água de uma vez assim. Isso é o pão que eu comi. Pão falsificado, né? Visto o pão falsificado. Visto falsificado. É, comi no outro vídeo. E estou até hoje soluçando, não é? Parei de soluçar. Gente, quando a gente está soluçando, a gente faz assim. Aí faz assim, ó. Aí para de soluçar. Essa é a solução para o soluço. Essa é a solução para o soluço. Mas nós estamos falando sobre óleo. Quando você falou que vai passar gordura no cabelo... Não vou passar gordura no meu cabelo, não. Cabeia que estou precisando de lavar para tirar a gordura.